Aviso aos ouvintes que esse episódio vale por uma sessão de mentoria, eu garanto. Ele foi feito especialmente para você que travou na sua carreira e não consegue identificar o porquê. Fica comigo! Olá, aqui é a Paula Boarim, mentora, autora do livro secreto da carreira, LinkedIn Top Voice 2023, e aqui eu vou ser aquela sua amiga da firma que ama tomar um cafezinho enquanto filosofa sobre vida e trabalho. Nesse podcast eu vou compartilhar com você tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. E você pode esperar por reflexões, provocações, erros, aprendizados, enfim, tudo aquilo que faz parte da jornada profissional. SQUAD, hoje eu vou guiar vocês na análise e diagnóstico de quatro pilares que são fundamentais para a construção de uma carreira de sucesso. E o seu papel aí do outro lado é avaliar com sinceridade cada um dos pontos. Combinado? Sem mais delongas, a sua carreira é composta de quatro pilares. Pilar técnico, de habilidades comportamentais, marca pessoal e repertório. Fique tranquilo, tranquila aí do outro lado que eu vou explicar cada um deles. Começando pelo técnico, que é a base da construção de uma carreira. O primeiro, o mais importante para que você possa evoluir para os próximos. É aquilo que está registrado no seu currículo e no seu LinkedIn. É a razão pela qual a empresa te contrata. Aqui entram formações, línguas, conhecimentos em tecnologia, software, ferramentas de gestão. São o que de fato estruturam esse pilar. Olhe para o seu currículo. Quando foi a vez que você fez a última formação? Faz tempo. As vagas que você pretende pedem a escolaridade que você tem ou um nível a mais? Seja honesto nessa avaliação e tire a venda do romance do seu rosto. Aspectos técnicos costumam ser critérios de exclusão de um processo seletivo. Logo, se você não tem, você nem passa para a próxima etapa, a entrevista. Já é eliminado na triagem. Inclusive, essa é uma boa dica aqui nesse diagnóstico. Se você manda currículo, se candidata a vagas de um nível superior dentro da empresa que você está e seu currículo não é nem considerado, provavelmente tem aspectos ou técnicos ou de formatação dessa história técnica que você construiu que você precisa lapidar. Digo aqui, claro, que como toda regra existe a exceção, você poderia até burlar esses aspectos técnicos se tivesse um relacionamento muito quente, uma indicação muito valiosa, mas nem todo mundo tem essa indicação quente a ponto de transformar uma regra corporativa. E eu também sempre vou conduzir vocês para uma construção de carreira que traga solidez e autonomia para você. Então, para você ter mais chances de dar certo e, por consequência, crescer, é importante garantir que esse pilar vai estar sólido. E agora se pergunte, será que está na hora de investir em uma nova formação? Por exemplo, uma pós-graduação? Número dois, habilidades comportamentais. Uma vez que você entrou na empresa, o que te fará crescer, além da técnica, é o conhecimento e o comportamento aplicado. Aqui a gente está falando de habilidades de liderança, habilidades de gerir conflitos, lidar com pessoas, conduzir conversas difíceis, ter inteligência emocional em momentos decisivos. É o que eu sempre falo para vocês, carreira é algo que se joga com a cabeça e não com o estômago, no ímpeto. Portanto, nervos de aço, por vezes, são necessários. Para ser honesta aqui com vocês, não foi bem eu que disse isso num primeiro momento. Foi Daniel Goleman, grande estudioso da área, que anos atrás já falou que 80% do nosso sucesso depende da inteligência emocional. Eu concordo muito com ele e talvez você que já tem um pouco mais de experiência prática sabe que é assim que funciona. Você também tem que entender dentro desse pilar que a adequação é muito importante e que você é parte de uma orquestra. Cada empresa tem um ritmo, um tom, e quando você é a pessoa que destoa muito, isso é um problema. É possível ser destaque numa orquestra sem desafinar o grupo, e é isso que você deve perseguir. Essa analogia serve para que você possa se perceber no seu dia a dia. Se as suas inquietações, reclamações, desejos e ambições, se o seu comportamento gera muito resistência e não está alinhado com os objetivos da empresa ou da gestão, provavelmente existem oportunidades no seu aprimoramento comportamental. Lembre-se que o como é mais importante que o quê e que a cultura é soberana. Não se luta em termos de resistência contra a cultura. Se o foco é mudar, é preciso de aliados, de influência, de paciência. É um outro caminho. Não é um caminho de destruição ou de combate, mas de construção e de aliados. Porque mudanças como essa, gente, tendem a ser lentas, mesmo com muita gente acreditando junto, e você não é capaz de mudar nada, absolutamente nada, se as pessoas não estão com você. Terceiro tópico, marca pessoal. Aqui eu estou falando de um gap de muitos bons profissionais. Nesse tópico entram habilidades de networking, vender o próprio trabalho, construir relações estratégicas, ser político, mostrar-se nas redes sociais, associar-se a marcas de valor, tanto pessoais quanto empresariais, que trazem peso para o seu currículo, que são reconhecidas pelo mercado. Usar a imagem, o comportamento e as fotos profissionais com intenção entram aqui também. Outra questão que a gente pode abordar nesse tópico é a questão da embalagem do marketing do seu trabalho. Acreditar que só ser bom basta é um tanto ingênuo nessa altura do campeonato. O profissional que é bom em silêncio, nada pede ou articula, pode acabar sendo o último na fila da promoção. Lembra do carregador de piano do episódio número 4? Então. E sim, eu concordo que uma imagem não determina o valor da pessoa. Afinal, uma pessoa bem vestida ou mal vestida não se torna mais ou menos competente. Mas sim, isso afeta o valor percebido do profissional, as oportunidades que ele acessa, as portas que se abrem para ele com mais ou menos facilidade. E todo mundo sabe que um produto com uma caixa bonita custa mais caro. Assim também é no mercado de trabalho. Agora reflita com sinceridade. Você tem investido nesse tópico? E ah, nunca, nunca se esqueça. O cafezinho é a parte mais estratégica, talvez, do seu trabalho dentro de culturas brasileiras. Eu te digo isso porque é nesse momento de descontração que nós criamos empatia, sinergia, acessamos informação, nos mostramos para outras áreas, vendemos sutilmente o nosso trabalho. Então, 5 ou 10 minutos do seu dia investido numa conversa de cafezinho, vale a pena e vai te trazer uma construção a longo prazo se você souber usar. Atenção! Por fim, repertório. A habilidade dos profissionais que são desenrolados, que sabem entrar e sair em qualquer situação. Sagazes, maduros, apreciadores da diversidade, de outras culturas, geralmente são profissionais criativos, ágeis, com raciocínio rápido. Eles sabem muito e agregam em qualquer roda, conhecem pessoas, têm sempre um comentário útil ou curioso a fazer, trazem novidade para a mesa, são interessados e, portanto, interessantes. E tudo isso porque consomem cultura, conteúdo, saberes diversos, possuem o hábito do estudo proativo e se expõem a muitos ambientes e situações. Geralmente não costumam ser pegos de calça curta, sabe? Tem jogo de cintura e costumam conversar bem com pessoas de todos os níveis, da operação à diretoria. Esses são os profissionais que costumam representar a empresa em momentos importantes e decisivos. Aqui você deve avaliar com sinceridade a sua rotina, as suas escolhas. Será que você é uma pessoa aberta ao novo? Ou aquela que faz todo dia a mesma coisa, os mesmos caminhos, consome os mesmos conteúdos, conversa com as mesmas pessoas? Para desenvolver repertório, você precisa se expor ao diferente. E dá para fazer isso todos os dias. E a desculpa de eu não tenho dinheiro, aqui não cola, gente. Porque o lance é abrir-se para o novo com criatividade. Então, um caminho diferente, conversas com colegas de outra área, sair das redes sociais e buscar um conhecimento em outras fontes, como um livro, bibliotecas públicas existem para isso, aprender sobre um país na internet, sobre uma nova cultura, fazer imersões no TikTok, escolher algo diferente para comer dentro das suas possibilidades, dizer sim para convites e situações que você costuma dizer não. Precisamos reconhecer quando somos cabeça fechada e quando perdemos oportunidades como essas todos os dias. Quando somos certos das nossas certezas e confiantes da nossa ignorância. E ó, quanto mais a gente sabe, mais a gente tem certeza que tem muito a descobrir. Eu ouvi de uma amiga e eu nunca mais esqueci. Pior do que não saber é não perguntar. O medo de parecer ignorante de fato nos faz ignorante. Então, pergunte, seja curioso, esteja aberto e absorva as informações no teu entorno. Isso vai te ajudar, especialmente nas rodas sociais. Agora, o que você precisa fazer? Identificar qual ou quais desses pilares estão mais defasados e investir em um plano de ação. As perguntas que você deve responder são o que, quando, onde, quem e quanto. Se o interesse é seu, quem faz o movimento é você. Isso você já sabe. E também sabe que ninguém vai vir nos salvar de uma carreira que estagnou. E, portanto, não adianta culpar o mundo, o RH, o chefe, o outro. O foco agora é identificar, corrigir e agir. E isso está muito nas tuas mãos. Por fim, uma dica de ouro. O Senac EAD lançou a pós-graduação à distância em liderança e desenvolvimento humano, onde o estudante aprenderá como liderar de forma humanizada, autêntica e inspiradora. Tudo o que você precisa para se preparar para o seu próximo passo na carreira. As aulas irão te guiar para você aprender sobre gestão de pessoas, como formar e desenvolver equipes, como definir estratégias, elaborar e executar planos de ação, como promover resultados de uma forma sustentável e muito mais. É uma formação que vai te ensinar a pensar e praticar a liderança, que vai te auxiliar em todos os quatro tópicos que eu citei aqui. Técnica, habilidades, comportamentais, marca pessoal, porque sim, a marca Senac é reconhecida como referência no mercado há mais de 78 anos. E, claro, no tópico de repertório. Eu deixei o link de inscrição no descritivo desse episódio. E agora eu quero saber se com esse diagnóstico ficou mais fácil definir seus próximos passos. Me deixe saber disso nas redes sociais e não esquece de compartilhar esse episódio com aquele amigo que você quer ver crescer.